Não! 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 Sou dependente, minha vida não faz sentido sem ela Vivo em função de uma antena e uma tela Tudo o que faço é extremamente inspirado em tudo Tudo o que vejo neste aparelho Pego o controle e aciono o mundo que não é real Hoje o bem sempre triunfa no final Eu sou uma vítima da gravagem cerebral Sou uma vítima Uma antena e uma tela Tudo o que assisto é criado com muito carinho Para me prender no sofá e me pintolar Pego o controle e aciono o mundo que não é real Hoje o bem sempre triunfa no final Hoje o bem sempre triunfa no final Eu sou uma vítima da gravagem cerebral Sou uma vítima, sou uma vítima da televisão Eu sou uma vítima da gravagem cerebral Sou uma vítima, sou uma vítima da televisão 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 Legenda por Sônia Ruberti